Oi pessoal, vamos para o fechamento da semana da Conecta Investimentos. Selic em 13,25%. Rebaixamento do rating soberano dos Estados Unidos. Payroll abaixo do esperado e temporada de resultados. Ibovespa cai em semana movimentada. Vem comigo! Em mais uma semana negativa para ativos brasileiros, o Ibovespa encerrou em queda de 0,6% aos 119.508 pontos. O principal evento no Brasil foi a decisão do Copom de cortar a taxa Selic em 0,50 pontos percentuais para 13,25%. Foi uma decisão dividida com quatro dos nove diretores votando a favor de um corte de 0,25, que era o que parte do mercado esperava. Lá fora, os principais índices americanos tiveram a pior semana desde março, marcado pelo rebaixamento do crédito soberano FIT e dados do Payroll. Os mercados americanos repercutiram o anúncio da agência FIT, que rebaixou a nota da dívida soberana de longo prazo dos Estados Unidos de AAA para AAA+. Na sexta-feira, o relatório de empregos mensal mostrou a criação de 187 mil vagas em julho, abaixo dos 200 mil esperados, enquanto a taxa de desemprego caiu levemente para 3,5%. Por fim, o dólar fechou a semana em alta, de 3,03% em relação ao real, em R$ 4,88. Espero vocês para o fechamento da próxima semana. Bons negócios! Tchau, tchau!